Ela tá aqui um filme, tá aqui pra todos. Não, não tem nada. Tem uns que são jogadas lá. Não tem nada. Vai te pegar os rótulos aqui. É assim que você gosta. É um ingerir mundo, tá? Olha a ver, ela tá... Tá, tá, tá. É uma parada, hein? É uma graça. Vai se levar umas lapadas nessa zona aqui pra você ver. Olha o tamanho dela, olha essa marola gigante dela. A bicha é desesperada mesmo. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Agora ela vai dar uma boa. Vamos mandar se dar boi atrás. Vai ter que mimar um pouquinho. E quando a água jogada vai ficar estregada. Se você pudesse pedaço na água, foi até a água. Olha o bicho. 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 A outra vai ajudar ela, pô. Agora, agora, agora. Eita, quase. É legal, só as cabecinhas Aí ó, também ela sobe pra respirar Aí sim, tá ligado aí na água Ela tá subindo só pra respirar Saca só É cara que eu falei Aí ela tá ficando legal pra falar Aí tem que atacar lá em campo Aí você pega só Aí tem que atacar lá em campo Aí você pega a água Aí eu me pego Aí eu te pego Aí eu te pego Então pega o carro Aí tá um corado, não é? Tinha queimar O que é isso? Vai lá, vai lá.